Ela é assim É pronta pra rebolar O recolado dela é mais do que seu celular Não tem branco pra ela, pra ele ser normal Só que o seu instinto ela sabe causar O recolado dela é mais do que seu celular Não tem branco pra ela, pra ele ser normal Só que o seu instinto ela sabe causar Não tem branco pra rebolar 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 Ela bate, quando o bumbum Quando o bumbum batendo Quando o bumbum batendo Quando o bumbum batendo Se você não teria Você bumbum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Eu amo pra mim se faz E não pode acabar, jamais Vem, que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou Seu pé é da ter amor É saber, amor Não deixe tudo Pra depois O que eu metrei Nós dois Se há um tempo Poderá dizer Nesta terça-feira Eu estou levando por aqui Assim a chuva ao vivo Dia 30